A Constituição, promulgada em 1988, já previa um teto salarial do servidor público limitado ao que recebem os ministros do Supremo Tribunal Federal. Atualmente, o valor é de R$ 33.763. Outras duas emendas constitucionais de 1998 e de 2003 tornaram essa exigência ainda mais clara. Ainda assim, foram encontradas brechas administrativas e legais que permitiram a alguns juízes, procuradores, senadores, deputados e vários servidores de carreira receberem salários mensais que, em alguns casos, superam R$ 100 mil. 35 senadores assinaram uma proposta de emenda constitucional que acaba com essas possibilidades nos três poderes, tanto na União quanto nos estados e municípios. Só na esfera federal, o fim dos super salários representaria uma economia anual de quase R$ 900 milhões. O primeiro a assinar a proposta de emenda constitucional foi o senador José Aníbal, do PSDB de São Paulo. Eu estava já trabalhando há algum tempo e ver um modo que permita que o teto não seja uma ficção. Que o teto definitivamente seja algo... O teto seja teto. Seja algo obedecido pelas três esferas de poder, federal, estadual e municipal. Segundo ele, só em alguns poucos casos se justificaria ultrapassar o limite. Só é permitido algo remuneratório, além do teto, aquilo que é exclusivamente indenização. É o adicional de férias, é o décimo terceiro salário, que é lei, e são as diárias de transporte em viagem realizadas por força do cargo. A senadora Cátia Abreu, do PMDB do Tocantins, relatora da Comissão Especial sobre o Extrateto, disse que o efeito cascata dos aumentos para os estados também será esclarecido durante os debates que estão acontecendo no Senado. Da Rádio Senado, Floriano Filho.